Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A02 é um smartphone 4G dual-chip com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A22 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,9 centímetros de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A02 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A22, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A02, vem somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A22 traz câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A02 foi lançado com o sistema Android 10 e processador quad-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o A22 veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A02 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A22 conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A02 são o design moderno de boa pegada e o sensor de visão macro. E os destaques finais do A22 são desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica e função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau. 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 Tchau.